E vamos agora ouvir diretamente de Roma, o Frei Claudiano de Aragão, ele é da Ordem Carmelita Descalço, é responsável pela Escola do Carmelo, um mestre em espiritualidade, eu quero aproveitar esse contexto todo do que nós acabamos de falar aqui, é pra gente, porque ele fala sobre a espiritualidade da doença, será que o nosso pessoal conseguiu já pular aí os dois VTs e a gente vai direto pro Frei Claudiano, direto de Roma? Vamos lá. Você pode falar da espiritualidade e da enfermidade? Sim, claro, porque a enfermidade pode fazer alguém descobrir a essência das coisas, descobrir a essência do mundo, a essência do tempo, a essência da existência, a essência do amor, da alegria, a essência da realidade. Esse é um processo muito, vamos dizer, purgativo, a pessoa se encontra limitada na sua enfermidade e com isso gera uma criatividade uma criatividade em que ela começa a perceber a realidade, eu diria até o coração da realidade. Uma vez um jovem escreveu, o câncer, um dos maiores professores que já tive, fiquei espantado, mas ele continua, me ensinou que amar não são palavras, amar é ato, amar é fato, aprendi e descobri que uma aparência não é nada, a essência grita. Este é um jovem que vem sofrendo muito com o câncer e afirma, ele é um professor. No sentido de que aconteceu com ele uma síntese da vida, faz uma síntese e vê que tudo isso é supérfluo. Percebe que o amor é mais do que aquilo que eu compreendia, o amor é uma realidade muito profunda, é como que se com enfermidade a pessoa visitasse o coração das coisas, o coração da realidade. Então, Elisabeth da Trindade, ela escrevia, ah, se eu pudesse recomeçar a minha vida, como eu gostaria de não perder um só instante. Quer dizer, os segundos são preciosos para aquele que está enfermo. Os minutos são preciosos. E diz quanto tempo desperdiçado. Por exemplo, quando alguém queria falar comigo e eu não queria ouvir, não dei atenção. Como é importante ouvir alguém, dar atenção a alguém. Veja, essa espiritualidade, essa sensibilidade que nasce na enfermidade. Eu chamaria de espiritualidade da interioridade, isto é, faz-se com que visite o coração das coisas. Agora, uma outra realidade é quando se abre a fé, porque há um abandono nas mãos de Deus e diz, seja feita a sua vontade. Puxa vida! De uma certa forma, com a doença...